Olá, queridos Pais de Cristo, seja sobre a tua vida. Estamos nos aproximando do Dia das Mães, data essa que foi escolhida para homenagearmos nossa mãe. Minha mãe já dorme no Senhor, dona parecida, mulher de Deus, exemplo, alguém que guarda no meu coração e certamente nos encontraremos na glória, pois era uma serva do Senhor que muito me ensinou. Mas eu quero falar sobre outra mãe, se chama Maria. Livro de São Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 42, diz assim, A Bíblia fala nessa passagem que Maria foi a visitar Isabel e o Espírito do Senhor se tomou posse e encheu tremendamente Isabel e ela exclama essas palavras para Maria. E a Bíblia fala que em Maria estava se cumprindo a profecia feita lá em Gênesis, as palavras do próprio Deus, que do fruto da mulher viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Nós vimos que através de Eva, ela ali abriu espaço para que o pecado entrasse no mundo, mas foi através de Maria que Deus permitiu e viesse aquele o Salvador no mundo. Maria foi uma mulher bendita porque ela foi única, não porque ela é uma mulher que nós iremos orar, nós iremos rezar a ela, interceder, mas uma mulher que como mãe ela foi um marco para todas as mães, não por ela ser a mãe de Deus, mas ela foi a mãe do Jesus homem, aquele que viu o mundo, aquele que foi criado dentro da lei do Senhor, aquela que foi levada ao templo, aquele que foi criado segundo os preceitos do Senhor. E no tempo certo, ele começou o seu ministério terrestre para morrer por nós. E essa mulher, desde antes de casar-se, desde antes de engravidar, já havia uma intervenção de Deus tremenda na vida dela. E ela sabia que ela não daria luz a alguém comum. A concepção, a fecundação, todo o trajeto desde a sua geração no ventre, nascimento, vida e morte foi totalmente, de forma milagrosa, mostrando a natureza divina daquele homem Jesus, 100% homem e 100% Deus. E Maria é um exemplo porque Maria, ela sabia da sua missão única, uma missão linda, mas uma missão cheia de sofrimentos. Aquela mulher, ela viria sobre o seu filho, porque apesar de ser alguém chamado, alguém que nasceu com a missão, o filho de Deus encarnado entre os homens, ele tinha uma mulher, uma mãe, e uma mãe que tem 30 filhos, jamais abriria a mão de um por ninguém. Pois Maria tinha essa missão. Ela criou aquele menino, e aquele menino iria morrer, iria sofrer, iria padecer, e ela teria que ver tudo aquilo, e teria que estar ali ao lado dele, como uma mãe. Mas alguém também, e era temente a Deus. Ela sabia que Jesus não era apenas o seu filho, ela sabia que Jesus não era apenas um homem comum, mas ele era o filho de Deus, aquele que veio para tirar o pecado do mundo. E Maria é um exemplo. Para tantas mães, e às vezes sofrem por conta dos filhos, e às vezes sofrem por conta do filho fazer a obra, ou por ele estar na criminalidade, ou por ele estar doente. Mas eu quero te dizer, que assim como Deus se compadeceu de Maria, Deus se compadece de cada mãe. Assim como quando Jesus estava ali na cruz, ele se preocupou a sua mãe terrena, a sua mãe do homem Jesus, e deu a guarda dela, para que o seu discípulo João cuidasse dela. Deus, ele também, em todo momento, ele cuida de você, mãe. E tem chorado, você, mãe, que tem estado preocupada, você, mãe, que tem sofrido tanto, Deus está cuidando de você. Então você fala, nossa, Senhor, mas que chamado difícil. Nossa, mas está difícil a caminhada. Essa cruz está pesada. Não temas. Deus quer que você dê fruto. Certamente, com certeza, você não irá mais gerar o menino Jesus, mas você pode gerar na vida da sua família, do seu esposo, dos seus filhos, do seu vizinho, das pessoas do seu trabalho, gerar Jesus na vida dessas pessoas. Não no ventre, mas no coração. Você, mãe, está ouvindo. Tenha certeza disso. Você, jovem, e talvez está ouvindo alguém dizer, olha, esse negócio de ser mãe, esse negócio de família, você está ultrapassado. Eu quero te dizer, ser mãe é uma dádiva de Deus. E com essas palavras, dizendo que Deus, nesse momento, vem abençoar cada mãe, cada dona de casa, cada mulher e esposa. Em nome de Jesus. Amém.